Vive de aluguel, começou o ano de cabelo em pé. O índice geral de preços ao mercado, utilizado no cálculo do reajuste da maioria dos contratos de locação, triplicou nos últimos 12 meses. Mas, para quem busca um novo imóvel para alugar, o momento é bom. É que o maior número de unidades disponíveis amplia a possibilidade de negociação. Os locatários já estão com o pé atrás de 13,69% em dezembro de 2014. O IGPM passou para 10,54% em dezembro de 2015. Essa é a taxa do reajuste anual dos contratos de aluguel com vencimento agora em janeiro. É a inflação sendo repassada para os inquilinos. Eu acho um absurdo. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, essa especialista diz que os locatários não estavam mais acostumados a encarar reajuste de dois dígitos, típico de período inflacionário. A gente vem de um cenário de estabilidade, onde contratos com mais vigência, eles aniversariavam e estavam tendo um reajuste de 4%, 5%, em alguns casos até 6%. Mas 10% é novo. Então, isso está pegando as pessoas de surpresa. Muitos não estão nem se apercebendo dessa mudança. O desemprego torna o mercado imobiliário mais estável. Na capital, foram fechadas em um ano mais de 20 mil vagas com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho. Quando está havendo muito desemprego, isso acaba afetando as vendas e afeta as locações. Porque o que está se observando é que muita gente está saindo da sua habitação e procurando ou um lugar mais barato ou volta ao Ninho. Ou seja, vai morar com os pais, vai morar com o irmão ou com algum parente. Entende? Ou vai morar naquela casinha dos fundos que estava usado como depósito. Mas se os inquirinos enfrentam a escalada da inflação, quem ainda procura imóvel para alugar tem mais poder de negociação. Os imóveis que nós temos hoje em oferta, eles já não sofrem essa influência direta. Pelo contrário, a gente tem uma estabilizada nos valores de aluguel. Em alguns casos, existe uma negociação pela redução, mas é um momento bom para alocação. Na capital gaúcha, o número de imóveis ofertados aumentou 16% no último ano.